Liubi começa, acerta o King da Responde Eu tenho uma pergunta pra fazer Boa noite! Eu tava pronto, o que vocês querem ver? Levanta a mão, levanta a mão É aqui que tava não, é aqui que vai Levanta a mão, só de seguimento pra levantar a mão Foi bem assim ó Quem não levanta a mão Um rei que só nem vou passar Vai cheirar ou vai feder? Vai cheirar ou vai feder? Só tem duas opções, o que você vai escolher? Vai correr ou vai ficar? Vai correr ou vai ficar? Vai correr ou vai correr? Isso é duelo de MC no PD M é o combate M é o combate M é o combate, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Dizendo Mata ele caralho Tudo pela arte Tudo pela arte Tudo pela arte Inclusive improvisação Tudo pela arte inclusive ou ter que matar um irmão Todo mundo já sabe qual é o destino de um campeão A sua rota é o traço do braço que eu deixo A sua cara com a marca da minha mão Ai cutão, isso é uma maldição Eu deixo na sua pele Eu tô traficando ameaças mas me chamaram de sugar daddy Mas eu sou Big Puff Cê tá rico ao Tupac Tá precisando de um buff Pra superar o ataque E a resposta cê trouxe Claro que eu trouxe Mas comigo sua rima nunca tem clareza Você quer ser sugar daddy mas não é filho pra sentar nessa mesa Comigo você pode entender Você pergunta da sua resposta Mas quando o assunto é ataque Cê foi de araque Não mostrou a sua proposta Como assim? Você veio sem o ataque Sem suas punchlines Realmente eu acho que isso é coerente Você faz até bom freestyle Mas tudo que você fala mano Sabe que eu posso interpretar Tô pouco me lixando Pra quem você é O que cê fala eu vou contra-atacar Vai contra-atacar então vai Corre até o amanhã Achei na batalha que tem um oponente Mas me elogiou e eu achei um fã Mano Cê não tá me atacando E nem me respondendo Perto do meu ataque Que cê falou que foi de merda O seu foi esterco Como assim meu filho? Sua mente não deve tá sã Ele veio batendo no peito Dizendo mesmo que eu era um fã Realmente eu sou um fã Mas suas irmãs não tô entendendo Realmente eu sou seu fã Vou te assassinar igualzinho o John Lennon É igualzinho o John Lennon Teve manos que tentaram Acabar com meu hobby Gordinho o John Lennon Só que pra mim tá aqui Onde eu tô fazendo poesia Eu tava escrevendo Pra mim tá onde eu tô no lugar Você sabe que cê é fiot Seja leste, sul ou norte Se tromba comigo Essa porra é só rock Sou rock'n roll Sabe que amém eu tenho rock'n flow Pode vim comigo amigo Sabe que o assunto é rima Também faço show Mas você vai entender Como que eu rimo nesse beat Você pode ser como o John Lennon Sou duro de matar igual o John Wick Mas ele não é o duro de matar Meu mano esse cara é o Gigi Scun Lembra que eu falei que cê ia amassar Cê é John Lennon Eu sou um fã Lava aí a facada Se prepara Porque agora eu sou igual o Mason Sexta-feira não passa Eu recorto a feira E você trombou com o Jason É Jason 13 eu sou galo e sou lula Sinceramente cê precisa de um medicamento Ou precisa de uma bula Ai eu lhe ouvi Eu não te entendi qual que foi sua disciplina Na maior cara de pau Cê veio aqui copiar minhas rimas Então é isso Fechou 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 Cadê as palminhas Samira Palmas pra essa batalha aí mano Começou o primeiro round da minha esquerda Com o Tia Zimas do Nilvi passa muito barulho O Gui Vidal respondeu Acho que ele foi esperado passar muito barulho Pô dá pra fazer melhor família Nilvi Gui Vidal Ei se o Linguinho levou o primeiro Não deve estar perdido O som O momento vai começar é quem Agora o Gui Vidal começa certo? Já levanta a mão lá em cima então Xavolt tá nos beats É o monstro Oi geral levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Aspa 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 É a concentração gigante O que vocês querem ver? Sangue 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 Tudo pela arte 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 Eu sei que esse é o foco principal Sei que essa luta ainda não acabou Eu vou lutar vai sear até o final Porque assim que eu tô seguindo A cada passo cê tá acompanhando Do meu sonho eu nunca desisto É uma como a cobra eu vou até rastejando Ei pode entender irmão Sei que cê também faz parte de uma cultura É como a cobra troca a pele e não troca a postura A cobra rasteja Mais sem medo então veja Sou um passarão eu fugi do minho Então segue o seu caminho Pois pra pisar ver pesadelo é rapidinho Eu não travo ou tô conversando comigo Eu falei pro Liu Vi Meu mano cê tem que sair Aceito a ser perigo E o Liu Vi falou pro Vinicius Que essa porra é um lixo Já que todos tratam igual um calendário Mas nem que daqui tem o próprio compromisso Então eu levo você omisso Vai pro bueiro ou mano é isso Essa porra aqui é um risco Cê quer rima ou cê quer churisco Não quero churiço Eu quero o seu compromisso E sei que você rima bem Você pode fazer muito mais que isso Ei O assunto era cobra cê entende mano Agora arrasa Eu sou perigoso rastejando Imagina se me der uma asa Ei Mas você é um merda Deus me jogou de volta pra terra Deus não tua asa cobra Mas as vezes ele me empresta Mano o que cê é? Só foi da sua fé Cê tá igual um João sem braço Outro acerto porque eu sou João Que acerta com os dois pés Oh Deus me empresta uma asa Então pode pá Jesus Cristo me emprestou uma asa No meu pensamento vou acreditar Porque é assim que você se entende Mano você aí pra mim trava É como se fosse uma asa na minha mente Meu sonho nunca que acaba Seu sonho não acaba Mas o pesadelo também não Então o cara que consegue seguir o caminho É o campeão E eu segui nesse caminho sem falha Nas batalhas a culpa foi minha Me chamaram até de formiga faminta Eu me alimento de folhinha Comigo você não entende você vai ficar superflexo Como formiga alimenta de folhinha você fica anorexo Comigo você não aguenta você pode vir de bonde Eu também tô no caminho das folhinhas encontrei Jesus não sei long Mas Jesus era uma construção Pus na cruz o meu suporte É que eu sou branco igual o dia Só que sou com o olho preto igual a morte Não enxerga porque você não quer Tá achando que é spawn o resort Mano pra mim ganhar um trevo de quatro folhinhas Quatro falhas da sorte Pum! 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 Vamos ser democráticos e injustos Pela democracia sempre Vamos ai Quem começou atacando dessa vez Foi o Gui Vidal Curtiu as irmãs do Gui Vidal, faça muito barulho Lilvi responde, achou que ele foi de feira, faça muito barulho A compra é o Gui Vidal Lilvi Lilvi passa, mas é muito barulho, respeita o Gui Vidal, 100 metros